Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai, editor da Revista Fórum. Se você ainda não segue o YouTube da Revista Fórum, é muito simples, www.youtube.com.br, vai lá, toca no sininho, e você receberá sempre as notificações de vídeos como esse, que a gente tem feito, sempre que tem uma notícia e que a gente considera que além do texto, talvez uma interpretação de um jornalista possa ajudá-lo a entender um pouco mais do assunto. A notícia de hoje é essa da comissão especial, talvez a notícia do ano, mas é que são tantas notícias de outra ordem, de corrupção, de escândalo, de brigas, de falta de compreensão do que é o Estado, do que é o funcionamento da democracia num regime republicano, que ela acaba ficando escondida, que é a aprovação da comissão especial do relatório da Previdência, que acaba de passar, passou no meio da tarde, e que tem algumas alterações e deve ir ao plenário agora, plenário da Câmara Federal, para ser votado, para depois ir ao Senado, enfim. Ainda tem uma trajetória pela frente até ele ser definitivamente aprovado e mudar o regime previdenciário. De alguma maneira, eu queria aqui explicar alguns detalhes que me parecem importantes, com base inclusive na matéria feita pelo nosso repórter especial em Brasília, o Jorge Marques, que foi contratado inclusive por crowdfunding de leitores que nos ajudaram para que a gente pudesse ter a sucursal Brasília. Bom, a questão que me parece fundamental é que a partir de agora a idade mínima passa a ser de 62 anos, para mulheres e 65 para homens. E o tempo mínimo de contribuição para os homens passa a ser de 20 anos e para as mulheres de 15. Ou seja, se não contribuir durante 20 anos, mesmo você tendo 65, não tem aposentadoria. A gente sabe que o Brasil é um país onde as pessoas ficam desempregadas, as pessoas trabalham muito tempo sem ter registro em carteira, principalmente nos setores mais pobres da sociedade. Às vezes o garoto ou a garota começa a trabalhar com 15 e tem o primeiro registro, a primeira vez que ele é fichado, como se costuma falar nas áreas periféricas, pelo menos aqui do Sudeste, ele só é fichado lá para os 30. Aí ele vai receber lá, fica dois anos fichado, perde o emprego, vai ficar trabalhando de bico, monta um carrinho, vai vender chup-chup na praia, vai vender bolo na frente da fábrica e fica mais quatro ou cinco anos assim. Às vezes arruma emprego de um zelador num prédio. Fica mais um ano registrado, volta para o subemprego. Esse cara, às vezes, não consegue durante a sua vida inteira acumular esses 20 anos. Vai ser o estado da sociedade mais fragilizado com tudo isso. A alteração, no caso dos servidores públicos, esse tempo mínimo de contribuição passa a ser de 25 anos, que é uma regra especial. Mas isso não vai estar valendo para os estados e municípios. Pela comissão, os estados e municípios estão fora desse acordo. Uma categoria que tem uma aposentadoria especial é dos professores. A idade mínima para eles passa a ser de 60 anos para homens e 57 anos para mulheres. Ou seja, aquela professora que tem 45, 50 anos de idade e estava na bica de se aposentar, vai ter que ver como vai ficar, se vai ter alguma regra especial para construir uma transição. Se não, só com 57 anos. Os policiais civis, federais, rodoviários, que estavam lá protestando contra o Bolsonaro, porque apoiaram o Bolsonaro e acharam que ele ia ser a solução para todos os problemas do país, mesmo reclamando, vão poder se aposentar com 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição para homens e 25 para mulheres. Percebam que é bastante diferente dos 65 do regime normal, como eu, jornalista, você, que trabalha como administrador de empresa, que é advogado, enfim, dos 55 do policial. Não, mas não é uma categoria diferenciada. Tem várias categorias diferenciadas. É que a base política do Bolsonaro está ali. Só isso explica essa diferenciação. Bom, uma coisa que proposta pelo governo que ficou de fora era aquele benefício de prestação continuada, o BPC, que era pago a idosos e deficientes de baixa renda e aposentadoria rural. Eles queriam acabar com isso e alterar, mudar totalmente. Isso ia prejudicar muito, principalmente, as pessoas que trabalham na lavoura, que é toda desregulamentada. O coitado que mora no interiorzão do país, que supre boa parte do alimento que vai à nossa mesa, ele não tem registro em carteira. Ele, às vezes, trabalha de sola a sola. Vai trabalhar quando o sol está nascendo, volta para casa quando o sol está se pondo. Às vezes, numa terrinha dele, onde ele vende as frutas, no mercado próximo. Então, esse daí, pelo menos pelos deputados, eles não serão prejudicados. O governo pode tentar ainda enfiar isso de novo lá na frente. E uma outra coisa que não passou e que eu considero importantíssimo não ter passado, foi o regime de capitalização. O regime de capitalização existe no Chile. Ele levou a uma tragédia nessa questão da aposentadoria. Muitos idosos se suicidando, porque o cara é um para um. O dinheiro que você coloca é o dinheiro que vai receber. Em tese, com esses juros de 4% ao ano, você vai colocando lá. Na hora que você termina de pagar, você não tem nada. Então, assim, na lógica de uma sociedade, de um Estado relativamente bem-estar social, quem tem mais tem que pagar para quem tem menos. É assim, né? Quem tem mais pagar mais, quem tem menos pagar menos. É bíblico. Se essas pessoas levassem a sério o que leem na Bíblia, como para dividir o pão, eles não proporiam absurdos como essa. Mas a capitalização não passou. Buenas, as notícias são ruins, evidentemente, porque essa reforma da Previdência tem como objetivo principal despejar mais gente no sistema privado para entregar grana aos banqueiros, descapitalizar o Estado, mas elas não são péssimas. E ainda tem tempo e é possível tentar enfrentar esse debate agora, tanto no plenário da Câmara como depois no Senado. Esse era o recado que eu tinha a dar para vocês acerca desta notícia de hoje, da aprovação, por ampla maioria. Eu sempre disse isso. A reforma da Previdência não é só uma questão do governo Bolsonaro. Tem interesses outros por trás e dificilmente ela não passará. O que a gente tem que garantir é que ela passe com os menores prejuízos possíveis para as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil. É isso, queridas e queridos. Não esqueçam, não esqueçam, se você não tem ainda, não segue o canal da Fórum www.youtube.com barra Fórum Revista, toque no sininho e receba as nossas notificações. Beijos e beijos a todas e a todos.